E aí, tá tirando a primeira habilitação e ainda não fez ou reprovou na prova teórica do DETRAN? Então se liga que eu tenho mais uma dica importante da prova pra você! Fala pessoal, eu sou Adriano, instrutor de trânsito em Santa Catarina desde 2008 e esse é o Blitz da Prova. Hoje eu tenho mais uma das perguntas que aparece na prova do DETRAN, então anota aí! O assunto de hoje é legislação de trânsito, mais precisamente, sinalização horizontal, marcas separadoras de faixas de trânsito. Antes da gente ir pra pergunta de prova, o que você precisa saber é a seguinte informação. As faixas do tipo simples, seccionada, tracejada ou interrompida indicam que é permitido a ultrapassagem. Agora que você tem essa informação, vamos lá pra pergunta de prova. E ela pode aparecer da seguinte forma. Então, a alternativa correta aqui é a letra B. As marcas separadoras de faixas de trânsito em linha interrompida indica permissão de ultrapassagem. Se você gostou, já deixa seu like, se inscreve no nosso canal e compartilha esse vídeo. Esse é o Blitz da Prova. Tudo o que você precisa saber pra se dar bem na prova do DETRAN. Até a próxima aula!